E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, direto aqui do apartamento do Madison. Pessoal, acabamos de tirar os clipes, ainda tem aquela fiada ali, ainda tem um pouco de clipe, ó. Essa aqui tava um pouquinho mais grossa, mas no restante a gente já tirou o clipe, pessoal. Ficou assim, ó, galera, ó. Olha que bacana. Legal, né? Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos fazendo assentamento com niveladores de piso, né? E aqui nós estamos fazendo passo a passo com todas as dicas pra usar essa ferramenta que é muito útil, pessoal, pra gente que é azulejista, tá? E o pessoal sempre fala assim, pô, é, nivelador de piso não serve, não nivela peça, é, não ajuda, né? Nivela peça, pessoal, quem nivela é o azulejista, tá? A ferramenta, ela ajuda no travamento da peça e manter a peça no lugar. Quem faz o nivelamento é você, o azulejista que faz o nivelamento da peça, a argamassa, as técnicas, chegou, travou com o clipe, tá, beleza, tá? É, muita gente até questiona que o nome da ferramenta não deveria ser nivelador de piso. Eu não sou nem contra e nem a favor, porque na verdade quem nivela é o azulejista, então, ali até, realmente esse nome até não vai muito, muito, muito bem. Tipo porcelanato líquido, que não é porcelanato, mas o pessoal costuma chamar, né? Mas, assim, é uma ferramenta muito útil, independente do nome dela, pessoal, ela ajuda pra caramba. E muita gente fala assim, ah, mas vocês usam, depois vocês não provam que funciona, né? Então, beleza, ó, pedacinho do próprio porcelanato, tá, o porcelanato da Delta, ó, porcelanato mesmo, tá, um pedaço do próprio porcelanato. E a gente vai fazer o teste e ver se ficou bom, né? Vamos ver se ficou bom? Ó, 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 ó você jogou o pedacinho de piso reto, reto vai eu quero ver jogar na diagonal, na diagonal vai pegar no bico, então vamos ver peraí, vem cá, vem cá comigo vem cá comigo, ó, vamos na diagonal agora na diagonal galera, ó ó, vamos na diagonal agora ó ó e agora? e agora rapaz então assim ó a gente mostrou que ficou nivelado reto e na diagonal, e agora? tem que jogar de baixo pra cima agora, tem que jogar por baixo agora vamos de novo, vamos de novo só pra ver se ficou bom, vamos ver de novo vamos ó, daqui pra lá agora ó ó, vamos ver se ficou bom, hein, ó ó, tá vendo o pedacinho aqui, né vou até abaixar a câmera um pouquinho pra você ó ó pedacinho daqui na minha mão, ó ó bateu em alguma coisa aí não, né vamos de novo a brincadeira tá legal, tô gostando dessa brincadeira vamos de novo, a brincadeira tá legal tô gostando ó pedacinho de piso daqui ó ó lá, ó de novo, de novo aqui, ó ó eita, nós tá legal essa brincadeira, hein de jogar pedacinho de piso pra ver se nivelou, hein tá legal pra caramba bom, pessoal, não preciso mostrar não, né já joguei de esquerda, direita, de frente, de diagonal deu pra mostrar que nivelou, né então não preciso mais mostrar não, né tá bom já? já tá bom, né acho que já, né então tá bom então, pessoal, é o seguinte como eu disse pra vocês quem nivelou esse piso aqui não foi a ferramenta quem nivelou esse piso aqui fui eu eu sou o profissional você é profissional você usa a sua cruzeta e fica do jeito que eu deixei aqui você tá de parabéns se é profissional usa o nivelador e ficou do jeito que eu deixei aqui você também tá de parabéns não importa o que você faz pra deixar o serviço desse jeito, ó ó não importa o que você faz pra deixar o piso desse jeito o importante é você deixar desse jeito jogou um pedaço de piso uma moeda um copo o que você quiser não bateu em nada é que tá nivelado qualquer profissional sabe disso o cliente chega aqui a primeira coisa que o cliente faz é isso aqui, gente, ó ó primeira coisa, ó o cliente vai fazer isso aqui, ó aqui vai passar o pé não contente o cliente vai fazer assim, ó entendeu? o cliente vem no final de semana na casa dele ele passa a mão em tudo então você que é profissional se você não deixar o serviço de qualidade com nivelador sem nivelador com qualquer coisa com, sem não interessa você tem que deixar o serviço desse jeito aqui bem feito pro seu cliente ficar contente pra caramba pra te indicar pra mais amigos dele pra você pegar mais serviço e detalhe cada vez que você for indicado pelo cliente que tá satisfeito você ganha mais um cliente e você começa a girar cada vez mais alto o valor do seu mundo de obra porque o cara que vai te contratar o amigo desse cara aqui já vai na certeza se ele vai na certeza que o serviço dele lá vai ficar igual esse aqui que ele viu ele não vai chorar no preço fica a dica aí pessoal de quem tá com a mão na massa hein ó de quem tá com a mão na massa beleza mais uma vez aí galera curta, compartilha nossos vídeos deixe o seu comentário e novos comentários de sua irmã nova matéria fui 1 2 3 4 5 5 5 6 6 8 9